A CIDADE NO BRASIL 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 E VOU SA disregul — Eu amo muito meu irmão E-me-me, e curti-o. TUS Bom trabalho, Mustafa. Viu como o herói protegeu o irmãozinho? TUS Bom trabalho, Mustafa. Proteja sempre o seu irmão! Os convidados vão embora. Leve-os até a porta, daí, por favor. Agora todos voltem ao trabalho. Sumbu, me conta o que aconteceu agora mesmo. Apagamos o incêndio, Pasha Ibrahim. Agora estão limpando e colocando móveis novos. Não me importa a limpeza e os móveis. Os filhos do Sudão estão bem. Graças a Allah, eles estão muito bem. E a Sultana Atice? Digo, os convidados da festa. Ninguém saiu ferido. Quando as crianças saíram bem, Sultana Atice ficou feliz. Mas a coitada da Vitória se queimou. É a menina que me entregou com o Nasu alguns dias atrás. Só me importa que os filhos do Sultão estejam bem, Sumbu. Por que a menina se queimou? Ah, Pasha Ibrahim, louvado seja lá. Se não fosse por ela, quem sabe como teria sido? Ela entrou e salvou os filhos do Sultão. Mãe, querido. Seu filho e eu estamos muito assustados Por que brigou comigo? O que eu fiz de errado? Vem aqui, Nora Com cuidado Eu não mereço Que me dê as costas assim Se o senhor soubesse O que essa mulher me falou O nome dela é Marie de Vran E ela também é minha esposa A mãe do meu filho, caso tenha esquecido Mas eu pensei que não falava mais com ela Meu problema com a Marie de Vran é pessoal E nunca vou te perdoar pelo que fez hoje Eu imploro pra não me deixar sozinha Eu imploro pra não me deixar sozinha Precisa de algo ou posso deitar? Nada Pode ir descansar, Gusá Já fez muito hoje Tem alguma notícia da Alhém? Nada, por enquanto Ela deve estar com muita vergonha Viu como o sultão brigou com ela? Com o tempo o sultão vai odiá-la, senhora Vai ver só E deveria mesmo Pode ir agora Hum Gusá? Sobre a… Vitória Deve ser recompensada pelo que fez hoje Dê um presente a ela Sim, senhora Muito bem, Vitória Arriscou sua vida pelos filhos do sultão hoje? Seja lá o que ganhar não vai ser suficiente A mãe do sultão nunca vai esquecer e vai te recompensar A sultana era a mulher bonita com um vestido preto? Ela mesma, é muito bonita Dizem que o falecido sultão Selim escreveu muitos poemas para ela Ai, se vem me ajudar Ai, se não me escutou falar Não, não se levante O que fez ligar Kalfa? A médica deixou uma pomada Já começamos a passar nela Cuida bem dela para ficar bem A mãe do sultão está preocupada com sua saúde Qual é o seu nome? É Vitória, senhora Dorme e descansa, Vitória A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo A mãe do sultão quer te ver amanhã cedo Seu pai se irritou comigo hoje O que faremos? Ele só devia odiar a Marie de Vran Será que também me odeia agora? Devemos fazer alguma coisa Suleiman Não nos abandone A mãe do sultão falou pra deixar isso no seu aposento Não quero ver isso agora Vou me lembrar do meu azar cada vez que olhar nossa relação começou com um incêndio e vai acabar em morte. Não diga essas coisas, Sultana. Não pode fazer isso. Vamos tomar um pouco de ar fresco. Ibrahim não está no jardim. Sem ele, o ar é sufocante. E se estiver lá, ele também vai sofrer. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Ai, o que você tem? Cuidado com ela. Tá, como quiser. Pensei que a Vitória devia me servir, mas agora só agradam as minhas costas. E eu sirvo a ela. Deveria sentir vergonha. Está ajudando ela. Não vê como ela está? Quer que ela te sirva com as mãos queimadas? Negar Kalfa. Depressa, prepara a menina. Para onde eu vou? Eu vou te levar ao mercado de escravos para te vender. Não é mais útil para o palácio. Por favor, quem compraria ela? Não se mete nisso, Aisy. Eu vou te castigar. Anda logo. Põe uma roupa nela. A mãe do sultão quer vê-la. Nora. Não se afaste do meu filho nem por um instante. Você entendeu? Não pode. Tranca todas as portas. E não pode dormir. Não posso dormir nem se ele dormir? Não pode. É proibido. Entendeu? Eu já vou. Vai pra onde? Meu senhor, graças a Alá que ninguém saiu ferido com esse incidente que tivemos aqui no palácio. Eu só peço a Alá que o proteja, majestade. E com a graça de Alá, sua família toda estará a salvo e o senhor será nosso protetor. Graças a Alá estamos bem. E que Alá proteja todos nós. Que Alá conceda vitória nessa campanha sagrada contra os fiéis de Rhodes, que atacam nossos barcos de saqueio. Majestade, esse é o meu desejo. Então é o seu desejo, senhor Mufti? Sim, meu senhor. Mas eu tenho um pequeno pedido, majestade. Pode falar, Mufti. Eu quero ir com o senhor na campanha sagrada, meu sultão. Meu caro Mufti, nós vamos para a batalha e você vai cuidar dos assuntos do Estado. Sua saúde pode não suportar a jornada. O Pachá Piri está aqui e pode perguntar pra ele. Diga ao Mufti como a viagem é longa e difícil. Eu já disse, majestade, mas ele não quer me ouvir. Por isso eu desisti. Não quero ouvir mesmo. Não se irrite comigo, majestade. Mas os sultãos sem seus filhos otomanos são prisioneiros na ilha dos infiéis. Eu devo acompanhar sua majestade. Seria uma honra ir com o senhor e ver a libertação dessa ilha das mãos dos infiéis, com sua permissão. Não quer me escutar? Espero que o senhor me dê essa honra. Morrer como mártire em nome de Allah é a maior honra de todas, senhor. Estão todas prontas? Nigarkalfa. Ah, bem-vinda. É uma honra vê-la por aqui? O que quer? Eu preciso da mulher que faz aqueles amuletos. Pode chamá-la agora? Por que está rindo? Meu filho e eu precisamos dos amuletos para saber o que vai acontecer no palácio. Então, seu nome é Vitória? Sim, senhora. Não é senhora. Tem que chamá-la de Sultana. Sultana. Isso mesmo, Sultana. E como estão suas mãos? Ainda estão doendo? Eu sou bem, Sultana. Só dói um pouco. Que bom. E de onde você é? Quem te trouxe aqui? Eu sou de Sava, Sultana. O Pachá Ibrahim a trouxe ao palácio, Sultana. Vamos, meninas, para a biblioteca agora. Quer vir com a gente? Não quer aprender mais? Não posso. Não posso abandonar o meu filho. Tenho medo que façam algo com ele. Você vê o que acontece. O Sultão vai sair. O Mermet e eu vamos ficar sozinhos. Os amuletos vão nos proteger. Esquece os amuletos, o rei. Você deve recuperar o coração do Sultão. Se te abandonar, todos ficarão contra você. Eu estou com você e sempre te ajudarei. Me avise de qualquer problema que tiver. Cabeça erguida, para não verem o seu medo. Não pode ser fraca. Aqui os fracos são engolidos. Entendeu? Não tem chance. Negar Kalfa, pode ir buscar o meu vestido novo. O Sultão passará a noite comigo. Eu quero usar o vestido para ele. Sua coragem me surpreendeu muito no incêndio à noite, Vitória. Salvou os meus netos. Allah protegeu vocês. Por isso, cuide bem dessas mãos. Eu quero o melhor atendimento para ela. Quando se curar, pode voltar aqui, porque eu quero que seja modalística no meu aposento. Agora pode ir descansar, Vitória. Como se sente, Vitória? Graças a Allah está bem. Venha cá, Maidevran. Como está o nosso herói hoje? Estava assustado, mas conseguiu dormir logo. Hoje cedo ele foi ter aulas com o Mermet Shalobi. Eu quero que busque ele mais cedo e traga para cá. Eu vou ficar com ele hoje. Leva a Tissi para chamá-lo. Vai lá, Tissi. O Mustafa sempre gosta de te ver. E outras pessoas por lá também gostam. Não se preocupe com o Mufti, Pachaperi. Enquanto estiver comprometido, não vai acontecer nada. Se Allah quiser, chegaremos em Rhodes e rezaremos juntos. Que Allah ouça suas palavras. Que tenha vitória e construa uma grande mesquita lá. Allah queira que sim. Ibrahim, vá buscar o Mustafa. Quero vê-lo depois do que aconteceu. O incêndio deixou o menino assustado. Eu não podia desobedecer a sultana. Amar tanto assim o Ibrahim? Sou louca por ele. Eu queria muito poder te ajudar. Não faria se casar com outra pessoa. Ibrahim é um homem de muita moral e é fiel a Tissi. Acho que ninguém vai te fazer tão feliz e querida como ele. Isso é verdade. Mas o que eu posso fazer? Atis, mamãe, vem ver o que eu escrevi hoje. Vai lá, Atis. Vai pegar o Mustafa. Ontem à noite eu fiquei preocupado com você. Estava louco, mas o supervisor do pavilhão real me acalmou. Fiquei com medo que se machucasse no incêndio. Desculpa. Sultana, cada segundo longe de você parece uma eternidade. Seria melhor não ter que esperar o fim da campanha para casar. Ibrahim, vem ver o que eu escrevi. Eu vim buscar o príncipe Mustafa, o sultão quer vê-lo. Desculpe interromper. Não tem problema. Nós já terminamos a aula. Ibrahim, já terminei de estudar. Estou com saudade do meu pai. Me leva para ele. Atis, vamos. Vem comigo. Sultana, eu quero vê-la sempre. Saia de perto dele. Quem te mandou aqui? Quem é você? Fala, o que fazia com o meu filho? A Marie-Devra te mandou, né? A Nora me pediu para tomar conta do filho do sultão. Mentirosa. Veio matar meu filho. Nunca mais encosta nele. O rei? O que foi? Por que está gritando assim? Eu chamei ela aqui para me ajudar com o bebê. Não escuta o que eu falo. Eu falei que não queria mais ninguém aqui. No meu aposento. Entendido? Entendido. O rei, tem gente boa no mundo. Não seja assim. Não é todo mundo que quer o seu mal. Já chega de paranoia. Não vale a pena. Diz que não vale a pena. Você sabe que todos me odeiam. Até você tentou me fazer mal. Já esqueceu? Eu não esqueci. Eu agradeci a ela mil vezes por te proteger no incêndio, Sultana. Mas não devia. Seria melhor ter morrido. Que ela não permita, eu daria a minha vida para ficar a salvo. Não falei isso na minha frente. Papai, já cheguei. Cadê você? Entra, Mustafa. Estou aqui. Pode desistir. Não é nosso destino. Já acabou. Eu iria até o inferno por você, minha Sultana. Confie e tenha fé em mim. Minha vida é um inferno sem você. Seja otimista. Sultana, eu daria a minha vida para vê-la sorrir. E eu vou provar isso. Ibrahim, não podem nos ver juntos. Estou comprometida. E até olhar nos seus olhos é pegado. Talvez seja um pecado, mas eu tenho mesmo certeza que ela nos perdoa. Sultana, eu juro que chegará o dia em que nós, nós dois vamos sair desse palácio juntos e vai esquecer toda a dor e sofrimento. Ficou com medo no incêndio? Não tenho medo de nada mais. Fiquei assustado pelo meu irmão. Esse é meu campeão. Deve amar e proteger seu irmão. Atice. Allah te abençoe. Graças a Allah, ninguém se machucou. Então, por que essa tristeza? De agora em diante, só te quero ver feliz. Eu sou muito feliz que Allah te proteja. O que faço por você nunca é suficiente. É minha única irmã, Atice. Vamos, Ibrahim. Vamos treinar o Mustafa para lutar com espadas. Hoje ele vai vencer. Não quero lutar com espada de madeira. Ela sempre quebra, você sempre, sempre ganha de mim. Quem sabe você não vencer hoje, Mustafa? Se eu ganhar, promete me levar com você para Rhodes? Primeiro fique forte. E quando crescer e vencer, pode-se juntar a gente na batalha. Vamos, Ibrahim. Agora, campeão, quero que faça três marcas na madeira e quero que sejam paralelas. Tá bom? Tá bom. Isso mesmo. Mexa sua mão com a minha. Para baixo. O que foi, Sungu? Segura isso. Muito bem. Muito bem. Meu Senhor Soutão, eu imploro que me perdoe. Perdoe essa criada que deseja ouvir Sua voz e tocar em Seu rosto. Para sempre, Sua amada, o rei, que te ama e não pode viver sem o Senhor. O rei, o rei. O rei, o rei. O rei, o rei. E vou lhe, ai, se lhe, na, lú, lhe... Senhorito Ren. Deu a carta pra ele? Certamente. Eu entreguei diretamente em mãos. Então deve estar me esperando. Vou me arrumar bem depressa. Espera. Nora! Nora, vem aqui. Vou ficar pronta bem rápido. Não é necessário. Ele não quer te ver. Pode sentar. Ele só me pediu pra levar o filho dele. É mentira sua. Ele deve estar me esperando. Acha que eu mentiria sobre alguma coisa do sultão? Como assim? Nora, vem comigo. E traz o filho do sultão. Agora, vamos lá. Não pode continuar chorando, Hatice. O Ibrahim não vai te deixar. Ele disse que daria vida só pra te ver sorrir. Confie nele e acredite. Não perca a esperança. Que esperança, Gufem? Faz tempo que não tenho esperança. Nunca vão aceitar nosso leão. O Ibrahim sabe disso. Nunca vamos ficar juntos. Não é nosso destino. Eu tô fazendo certo? Claro. Assim mesmo. Pega com mais força. Traz meu filho lindo. Vem aqui. Meu amor. Segura ele forte. Não deixa ele cair, tá bom? Pai, quando o meu remédio crescer, vamos dar uma espada pra ele também ir pra batalha? Que Allah permita. Eu peço ao Senhor Allah, que vocês dois se amem e que nunca se separem. Meu exército e eu iremos difundir o Islã em Hodes e os infiéis irão se render. E eu juro, com Allah como testemunha, que não permitirei que meu exército vandalize nem mate gente inocente. E também nem que saquem suas propriedades. Prometo perdoar suas vidas e suas posições. Mas se negarem e resolverem nos enfrentar em batalha. Então, tomem uma decisão com cuidado. Então, vamos lá. Mãe querida, vim pedir a sua benção. Peça por mim em suas orações. Que Allah o acompanhe e lhe abençoe, meu filho. Senhorita Goufém, traga as camisas que preparei para o sultão. Use essas camisas na batalha e, se Allah quiser, vão te proteger como uma armadura. Como você fez para mim, eu sei que estarei protegido. Atize. Volte a salvo. Que Allah ajude contra seus inimigos. Amém. Comemoraremos seu casamento na volta. Amém. MÚSICA Mustafa, se cuide bem e sempre estude e não desrespeite sua mãe. MÚSICA MÚSICA Tchau, meu lindo. Cuidem bem do memete. Rezem por nossa vitória. Que Alá nos acompanhe. MÚSICA MÚSICA Hoje é um dia sagrado. Sou testemunha da grande conquista do Sultão Suleiman, o Magnífico, e documentarei tudo o que acontece na campanha. O Sultão Suleiman parte para a Ilha Sagrada de Rhodes, um exército de 115 mil soldados arpa para o Mediterrâneo, saindo de Rumélia e Anatólia. Prontos para sacrificar suas vidas formando parte dessa grande campanha ao lado de soldados valentes e bem treinados. A frota é de 300 navios grandes e pequenos e barcos rápidos que foram construídos em nossos estaleiros, com milhares de remadores que navegarão nos barcos em direção aos infiéis. Mar Mediterrâneo, 18 de junho de 1522. Palácio do Vaticano O Sultão Otomano Suleiman Sua Santidade, o que ele está pensando? Me disse que o Sultão Selim tinha morrido e que seu filho Suleiman era fraco e incapaz de dirigir o império. Infelizmente, o Sultão Suleiman parece ser mais impiedoso que o pai. Sou Ibrahim. Aprendi a nadar navegando em águas profundas. Estou buscando respostas para mil perguntas. Meu coração sangra de dor. Minha angústia é maior que uma montanha. E nem o mar pode segurar as minhas lágrimas. Até o alfabeto me traiu, pois não há letras para descrever as emoções que sinto aqui dentro. Procuro o medo nos olhos dos fortes. E morro mil mortes a cada dia. Este sou eu, Ibrahim, que nasceu em Sofia, mas não vi há muitos anos. Desde então eu evito os espelhos. Por que temo ver o reflexo do meu pai, do meu irmão e da minha mãe? Cada vez que olho, me perco e não consigo voltar. O futuro é incerto. E o som da música da minha mãe está sempre em meus ouvidos. E as melodias que aprendi com ela são as únicas lembranças da minha infância. O que foi, Ibrahim? No que está pensando? Há muito tempo, esse mar me separou da minha família, sultão. Só lembrava disso. Lembrava desse mar que cruzei chorando quando ainda era criança. Deseja ver sua família? Quando voltarmos da campanha, vou te mandar para visitá-los. Dois meses depois. O que foi, Sr. Ibrahim? Me fala uma coisa. Tem notícias do sultão? Estou muito preocupada. Não, não sabemos de nada. Mas esperamos o melhor. O que está segurando? É o que você chama de amuleto. Queria dar para o sultão para protegê-lo, mas não pude. O que está segurando? Estou com muito medo. Tenho um mau pressentimento. Seja otimista. Por que sempre fica em seu aposento? Eu não posso sair daqui até o sultão voltar. A mãe sultana me proibiu. Disse que não quer problemas. Vai pedir perdão para a sultana. Fala que aprendeu a lição. Se ajoelha e pede perdão. Mas eu não fiz nada de errado. Por que deveria pedir perdão e me humilhar? Tá bom. Então continua assim. Presa no quarto. Não importa. Logo o sultão vai voltar e me tirar daqui. Senhorita, o rei, não tenha tanta confiança nisso. O que tem é perder. Assim ganhe a simpatia dela e a deixe do seu lado. Se o Mustafai estivesse com a gente, pegaria a espada e correria para a batalha. E logo voltaria dizendo que estava chateado. Se soubesse o quanto sinto a falta dele. Ontem sonhei com ele. Queria brincar comigo. Eles estão atirando em nosso topo. Não chora, meu amor. Não chora. Não tenha medo. A mamãe está aqui. Tudo bem, o rei? Sonhei que o Suleiman gritava que tinha se queimado. Foi só um pesadelo. Volte a dormir. Me dá uma hermética para ele dormir. Toma. Meu senhor, meu senhor, vamos afinar, acertar o barco. Quero que me perdoe, Ibrahim. Eu te perdoe. Mas também tem que me perdoar. Eu te perdoe. Eu te perdoe.